Bom pessoal, vocês estão lembrados do caso Mauro Cid, né? Vejam só, agora PF já sabe para quem Mauro Cid enviou áudios com críticas amorais. Bom, há dias atrás a gente, na verdade essa semana que passou agora a gente falou muito sobre essa questão do Mauro Cid e esses áudios aí criticando o Moraes. E até então ninguém sabia quem era esse outro interlocutor, quem era essa outra pessoa do outro lado da conversa, né? Porém, de acordo aqui com o R7, já se sabem, a polícia já sabe quem é a outra pessoa. Porém, gente, tem uma coisa aqui que me chama a atenção. Eu acho que muita gente está deixando passar em branco isso aqui. O que é que aqueles áudios fazem? Criticam. Questionam só isso. Criticam a atuação de Moraes e a atuação da PF. Não defama, não esculhamba. Não, não. É uma crítica, é um desabafo. No entanto, nós poderemos ver nos próximos dias e talvez, quem sabe, amanhã isso, a polícia federal indo na casa dessa outra, desse outro personagem apenas por causa de críticas ao ministro do Supremo e à instituição da PF. E eu pergunto pra você, se isso acontecer, estamos numa democracia? Vejam só. Se isso acontecer, estamos nós numa democracia? Eu acho que o absurdo nós já ultrapassamos. Eu acho que aí seria o absurdo do absurdo. Eu espero que não aconteça, mas polícia federal e a casa dessa outra pessoa pra fazer buscas e apreensões por conta de uma conversa no WhatsApp de críticas fica mais do que claro que o Brasil não tem mais democracia. porque num país em que um dos poderes não pode ser criticado ou num país em que um magistrado da mais alta corte ou de qualquer corte que seja não possa ser criticado, significa que nós estamos em um estado de autoritarismo. A democracia é a liberdade de questionar e a liberdade de duvidar e a liberdade de criticar. Se você não pode criticar e se você não pode questionar, nem existe liberdade democrática, nem existe liberdade de expressão. Apesar que se não existe democracia, a liberdade de expressão é a consequência. Mas vamos pra matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marca aí a opção receber todos os vídeos. Curte nosso canal, goste do nosso trabalho, seja um colaborador, seja um apoiador do canal Brasil Notícias. Na descrição, gente, tem a nossa chave Pix. A gente precisa muito da sua colaboração. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos. É que o seu comentário ganha voz. No final da descrição tem a nossa chave Pix. Uma forma aí... Ou melhor, desculpa. No final da descrição tem o nosso Twitter, né? Pra você seguir a gente e ter as matérias em primeira mão. A Polícia Federal já sabe para quem Mauro Cid enviou os áudios em que criticou a conduta da corporação e do ministro Alexandre de Moraes no acordo de delação premiada. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 25, a recorde. No entanto, a identidade do interlocutor permanece em sigilo. É estranho. Cid foi preso na sexta-feira, 22, após depor ao STF, Supremo Tribunal Federal, sobre os áudios. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro foi ouvido por cerca de meia hora. O militar chegou a desmaiar durante o depoimento. Na gravação, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro afirma que o Alexandre de Moraes e a PF já decidiram condenar o ex-presidente e aliados e agora buscam apenas confirmar narrativas. Ele diz ter sido coagido pelos policiais durante a delação. Todas as vezes eles falavam, ó, mas a sua colaboração, ó, a sua colaboração está muito boa. Ele, o delegado, até falou, vacina. Por exemplo, você vai ser indiciado por nove negócios de vacina, nove tentativas de falsificação de vacina. Vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira são 30 anos pra você. O STF justificou o novo mandado de prisão por descumprimento das medidas cautelares e obstrução. A justiça, a defesa do tenente, a defesa do tenente coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, divulgou uma nota na quinta-feira de 21, negando que o militar questione as investigações da Polícia Federal sobre ele. Quer dizer, gente, peraí. Quer dizer que eu não posso questionar uma investigação que está sendo feita sobre a minha pessoa? Não, olha só o ponto que nós estamos vivendo no Brasil. Eu não posso nem questionar uma investigação. Eu tenho que aceitar calado e pronto. É como se no Brasil as pessoas não tivessem mais a liberdade, nem o direito, nem a presunção de inocência. Eu fico me perguntando, será que um dia nós vamos ter advogado de defesa também no Brasil? Será que vai acabar o advogado de defesa? Porque o papel do advogado de defesa é justamente esse, questionar as investigações contra o seu cliente. O comunicado diz que Cid passa por um momento de angústia pessoal devido às apurações da corporação. Bom, matéria do R7. Confesso a vocês que isso aqui nos preocupa bastante, gente. Nós estamos vivendo num país em que as pessoas não têm mais direitos de questionar, de... Porque se eu não posso questionar uma investigação, como é que eu me defendo? Porque a investigação está ali para tentar... eles estão tentando me acusar. Para eu me defender, eu preciso questionar cada coisa que é apresentada, cada ato que ali é feito. Colocar o meu ponto. E quando você pega os autos, os áudios, na verdade não era para Mauro Cid, se você pegar a lógica das coisas, não era para Mauro Cid estar sendo tratado. Pelo contrário, era para haver uma investigação na Polícia Federal para conferir se realmente o que ele está falando é verdade. Mas parece, gente, que só se escuta um lado da história. Agora, também fica complicado, né? O processo está na mais alta corte. O cara vai recorrer a quem? Fala para mim. É quase que uma situação sumária. Não tem direito a recorrer. Você já está no surpresa. Vai recorrer a quem? Não tem primeira, não tem segunda, não tem STJ, não tem primeira turma, não tem nada. É direto lá em cima já. Vou recorrer a quem? Difícil, né? Comentários aí, cadê? Para a gente finalizar a nossa matéria. Deixa eu ver aqui. Anderson comentando aqui. Deixa eu ver. Agora só falta ser descoberto quem são os mantantes dos assassinatos do Toninho do PT, 2001, Celso Daniel, 2002, Eduardo Campos, 2014, é. Teori Zavascki, 2017, e que mandou isso aqui, Bolsonaro em Juiz de Fora, Minas Gerais, 2018. É a lista, eu acho. A lista é grande, viu? Eu acho que esse raio irá cair de novo no mesmo lugar. Eu também acho que vai. Vai dar no mesmo... A mesma coisa não muda, não. General que nomeou delegado preso, no caso, Marielle, disse que foi enganado como todo mundo. Marcado aqui. Próximo. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Antônio, deixa eu ver aqui, Antônio. Deixa eu ver aqui, gente. Isadora, acho que é isso, né? Comentou aqui. Essa notícia não saiu em nenhum canal oficial. Abafaram para variar. Pois é, né? Saiu aí em alguns... O Globo não vai sair, esquece. Ninguém vai ver isso aqui na Globo, né? Afinal de contas, os caras estão recebendo quanto? A Globo, por exemplo, é a que mais recebeu da verba publicitária, né? O Jornal Nacional e o Fantástico são os que batem o recorde na verba publicitária. Então, esse tipo de matéria, dificilmente... Nós vamos ver por ali, né? E outros jornais aí grandes, né? Também não vai ter. Será que Moraes vai mandar prender? MTS tem, invade prédio da vice-prefeitura do Ceará. Pois é. Se bobear, eu acho que nem saiu no Ceará direito. Fernandes Alencar, para a gente finalizar aqui. Colocou a bandeira do Brasil aqui. Uns emojis aqui. comentou no vídeo, mandante envolvidos, no caso, Marielle, são presos. Está aí a matéria. Bom, gente, fui. Daqui a pouco, mais matéria para vocês. Vamos ficar ligadinhos aí, gente. Déboração. Tchau. Tchau.